Salve Oxalá, Xeu e Papagá Oxalá, 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 Oxalá Olha para o mundo, veja como está A dor e o sofrimento, tens o poder de tirar Senhor que mora no céu, rei na terra, rei no mar De joelho eu imploro, proteção Pai Oxalá Oxalá, 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 Oxalá Oxalá, Olha para o mundo, veja como está A dor e o sofrimento, tens o poder de tirar Senhor que mora no céu, rei na terra, rei no mar De joelho eu imploro, proteção Pai Oxalá Filho de Olorum, Senhor da criação Demaleme para os homens e muita compreensão Oxalá, 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 Oxalá Olha para o mundo, veja como está A dor e o sofrimento, tens o poder de tirar Senhor que mora no céu, rei na terra, rei no mar De joelho eu imploro, proteção Pai Oxalá Oxalá, 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 Oxalá Olha para o mundo, veja como está A dor e o sofrimento, tens o poder de tirar Senhor que mora no céu, rei na terra, rei no mar De joelho eu imploro, proteção Pai Oxalá Filho de Olorum, Senhor da criação Demaleme para os homens e muita compreensão Oxalá, 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 Oxalá Olha para o mundo, veja como ele está Olha para o mundo, veja como está Oxalá, 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 Oxalá Olha para o mundo, veja como está Olha para o mundo, veja como está Clair Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Obrigado.